A gente vai falar agora das pautas que foram votadas ontem lá na Câmara dos Vereadores. Os vereadores encerraram ontem, durante a sessão da Câmara Municipal, o debate em torno da lei orçamentária anual. A proposta que foi encaminhada pelo Executivo acabou sendo aprovada pela maioria da Casa de Leis. Confira na reportagem do Emerson Willian. A terça-feira também contou com uma sessão extraordinária para a votação exclusiva da lei orçamentária anual, a LOA, em segundo turno. O projeto é um dos mais importantes do Poder Executivo e define as diretrizes dos recursos da administração municipal para 2024, ano que marca o fim da gestão de Ângelo Guerreiro frente à Prefeitura de Três Lagoas devido à chegada das eleições municipais. O texto já havia sido aprovado em primeiro turno na sessão do dia 21 de novembro, com apenas uma emenda aprovada das 13 que foram propostas pelos vereadores da Casa. Essa foi a segunda e a última sessão que votou a lei orçamentária anual, que prevê um orçamento de mais de um bilhão de reais para o Poder Executivo no ano que vem. O projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis e dois contrários. Para o ano de 2024, a Prefeitura deve administrar o valor de um bilhão e 300 milhões de reais do orçamento, que será repartido para as secretarias. A Secretaria de Saúde é a que deve ficar com a maior fatia no próximo ano. A LOA prevê um investimento de mais de 365 milhões de reais na pasta. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem logo em seguida com mais de 291 milhões de reais em investimentos. As duas correspondem a 28% e 22% do orçamento, respectivamente, como prevê a Constituição Federal. A Secretaria de Infraestrutura ficou em terceiro lugar, com mais de 216 milhões no orçamento. Foram destinados mais de 520 milhões de reais para despesas com a folha de pagamento dos funcionários públicos municipais. De acordo com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Empic Júnior Tonhão, para o ano que vem, parte do orçamento já está destinado à construção de mais casas populares pela Prefeitura e investimentos em urbanização. Asfalto e drenagem, né? Aqui a gente fala pavimentação asfáltica, mas é o asfalto e a drenagem, que é o que a população quer. Além disso, também um recurso na área do trânsito e também de iluminação pública, que é uma das demandas que a população tem nos cobrado bastante. Em alguns pontos da cidade, a iluminação deixa a desejar. Então a gente analisa que a construção de praças, a sinalização, a iluminação, tudo isso favorece para a saúde, porque você pode fazer exercício, você pode ter um momento de lazer com a sua família e também favorece a segurança pública, que é uma das reclamações que a gente sofre, que é a competência do Estado, mas que o município pode ajudar. O presidente da Câmara, vereador Cassiano Maia, assegurou que parte dos recursos da saúde e educação serão investidos na solução de problemas apresentados pela população durante as consultas realizadas sobre o orçamento. Nessa lei orçamentária, são distribuídos recursos de acordo ao planejamento da gestão. Não há dúvida que a Secretaria de Saúde, Educação e Infraestrutura realmente merece alavancar os maiores recursos do nosso município, pois são as áreas mais importantes. A gente vê aí a necessidade de manutenção e melhoria do nosso município na saúde, principalmente a preocupação de aumento de cirurgias eletivas, de exames especializados, de compra de medicamentos para a nossa população. Realmente tenho certeza que nesse foco, a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro vai estar aí acalentando todos os nossos munícipes. Em relação à Secretaria de Educação, há realmente uma demanda importante de entrega de CIs. Tenho certeza que há um planejamento de entrega de mais um CI que provavelmente a gestão vai conseguir contemplar ao nosso município. A proposta agora deve ser aprovada pelo Poder Executivo nos próximos dias antes de encerrar o ano de 2023. Transcrição e Legendas Pedro Negri